Olá, você vê a partir de agora a segunda parte da reportagem sobre medicamentos que matam, os perigos da combinação entre alguns deles, as leis brasileiras e a automedicação. Eu sou Alexandre Matula e este é o Repórter Justiça, que começa agora. Para entrar no mercado, os medicamentos, depois de criados ou descobertos, devem se mostrar eficazes. Passam por baterias de testes que podem levar 3, 4 anos, até terem autorização para chegar ao público. Quando as pessoas leem uma bula, elas não imaginam o que está por trás daquela bula. Está por trás de todo um desenvolvimento para se provar, por exemplo, que um evento adverso ocorre em que frequência, em que gravidade, para a população de fato que toma o medicamento se preparar, porque o medicamento pode, em alguns momentos, ter efeitos adversos e esses efeitos adversos são atestados e comprovados pela Anvisa, que são efeitos adversos controlados. O risco que a população assume em tomar aquele medicamento está controlado por uma agência hoje que é a referência internacional. A maior preocupação é a segurança do paciente. A legislação brasileira, que define a política de medicamentos, está entre as mais modernas do mundo. É o que diz o diretor de registros da Anvisa, Renato Porto. Nós fazemos parte, para você ter ideia, do maior grupo de harmonização de regras de medicamento do mundo, chama-se ICH. Então nós sentamos lado a lado com Estados Unidos, Japão, Canadá, Europa, para discutir quais são os requisitos para se atestar que aquele medicamento tem segurança e qualidade comprovável. Autorizados, os medicamentos são colocados à venda em farmácias e drogarias, que também sofrem um tipo de controle para poderem vender as substâncias. A farmácia é auditada e fiscalizada pelas nossas vigilâncias estaduais, mas isso depois é referendado pela Anvisa. Então nós conjugamos duas certificações, a certificação do medicamento e a certificação da farmácia. Leonardo, apesar de jovem, é um experiente farmacêutico habilidoso em lidar com medicamentos e clientes difíceis que aparecem nessa drogaria em Brasília. Tem gente que insiste em quebrar as regras de comercialização das substâncias, pessoas que querem comprar medicamentos sem receita. Tem o tempo todo, sempre tem alguém que o médico não está acessível, às vezes o médico viajou e o cara precisa de remédio naquele momento e isso acontece muito. Inclusive as pessoas argumentam de que às vezes elas conseguem isso em outra farmácia. Infelizmente, às vezes na periferia as pessoas facilitam esse consumo do remédio, essa venda. Os estabelecimentos devem andar na linha, sob pena até de serem fechados. Quando você vai à farmácia, o cidadão vai à farmácia, ele pode ver que alguns desses medicamentos hoje estão guardados, a chave. Isso é uma regra que a Anvisa impõe para medicamentos controlados, medicamentos que têm um controle muito mais rígido. Esse tipo de medicamento, nós temos um controle através do sistema eletrônico. Então, quando o paciente vai consumir ou comprar esse medicamento, ele tem uma receita, ele preenche dados e a gente sabe aqui, praticamente online, que esse medicamento foi vendido. Seu Vicente, aposentado, diz que vive com dores pelo corpo e já é conhecido ali na farmácia. Ele compra medicamentos que não dependem de prescrição para serem dispensados. O senhor tem o hábito de chegar na farmácia assim, me dá um remedinho para a dor aí, não vai no médico não? Não, porque eu já sei qual é a dor. Às vezes o médico, eu vou no médico, às vezes o médico chega lá e dá uma dorzinha só. Aí eu vou na farmácia, tiro, entendeu? Aí bota aqui, pronto, resolve. Na drogaria, o farmacêutico tem a atribuição de ajudar o cliente. Toda vez que gera uma dúvida dentro de uma farmácia, o farmacêutico vem para sanar aquela dúvida. Então, esse é o tipo de situação muito corriqueira. Sempre chega uma receita e às vezes tem aquela dúvida de se tem a interação medicamentosa. E de fato, eu sempre trago o meu parecer. Eu falo, não, isso aqui não pode, isso aqui pode. Seu Vicente, que tem o arriscado hábito de se automedicar, diz que compra o medicamento, mas que só usa no último caso de dor. Mais tarde, entendeu? Se doer bastante, aí eu... Pum! Aí está o risco que corre quem não sabe o que está fazendo e acha que medicamentos não oferecem perigo. Pergunto com que frequência ele toma o remédio que acabou de comprar. Veja só. Depende. Eu tomo de três, quatro horas, cinco horas. Entendeu? Depende da dor. Se doer, se doer, eu não tomo. Esse remédio, ele é de oito em oito horas, tá bom? Pois é, eu tomo de oito em oito horas. Se for tomar de meia em meia hora, aí eu acabo com tudo. Aí a farmácia vai vender muita coisa aí. Embora não pareça, a dona Gilda tem 74 anos de idade. A bancária aposentada teve uma vida de saúde fragilizada. Muitas dores, desconfortos e sintomas de doenças variadas. A força que ela emana talvez tenha sido o resultado de seguir os desafios. Ela foi submetida a 33 cirurgias. Eu ia, conversava com os médicos e eu tenho memória boa. Então, quando chegava lá, o médico começava. Um dia o médico me falou, você faz farmácia? Você fez farmácia? Você sabe tanto medicamento? Falei, não, não fiz farmácia. Aliás, não fiz nada. Então, eu só fiz, isso é ter experiência em mim. Não é conhecimento adquirido em livro e nem nada. Dona Gilda tem o hábito condenado, não só por especialistas, mas pela maioria das pessoas, a automedicação. Eu estou errada de me automedicar. Por isso eu estou parando muito. Isso aqui tudo que eu tenho, isso aqui tudo é médico que receitou. Não tem nada meu aqui. Nada que eu fui na farmácia e comprei por conta própria. O que eu compro por conta própria é um antiácido, tipo sorrisal, um bicarbonato. Há casos em que ela já não pergunta mais aos médicos o que deve usar quando sente uma dor conhecida. Eu aprendi muito remédio. Quer dizer, com isso vai aumentando a gama de nome de remédios. Uma pessoa tomou, foi boa e tal, eu vou lá atrás. A gente precisa desmistificar um pouco que o remédio na dose correta e no tempo correto, ele é uma ferramenta que auxilia a saúde. Então, ele salva vidas. Agora, o remédio em dose inadequada e por tempo inadequado pode matar. A coisa ficou tão séria que as conhecidas, as amigas, começaram a procurar a dona Gilda para pedir ajuda. Procura muito. Gilda, eu estou com isso assim, o que eu posso tomar, hein? Isso, muito. Muito. Os colegas de trabalho, quando eu trabalhava, o pessoal chegava lá na minha mesa e, Gilda, estou passando mal. Estou com muita dor na coluna. Eu falava, está aqui, abri a gaveta, tirava o remédio, toma. Você vai melhorar. Às vezes a gente atende um paciente e ele, ah, tem um remédio para isso? Aí você passa e ele já olha assim desconfiado. Tem pessoas, principalmente pessoas mais velhas, às vezes vê você um farmacêutico novo e a pessoa pede um remédio e ela mesma pede, ela mata no peito e ela já mete para o gol. Ela não deixa nem você acabar de falar e ela, às vezes, até chega um outro paciente do lado e já dá a dica para ela, né? E acaba te desfazendo ali e você fica, mas você estudou? Aí a outra pessoa medica a outra que está do lado. Então, acontece muito isso no Brasil, principalmente. Contamos a história da dona Gilda para a doutora em farmacologia, Patrícia Medeiros de Souza. E ela se prontificou em dar um recadinho para a aposentada que se automedica. Ô, dona Gilda, olha, o medicamento, ele pode ser um anjo bom ou ele pode ser um anjo ruim. Então, a senhora toma cuidado que, às vezes, ele é muito mais um anjo ruim, ele causa muito mais malefício para a sua saúde do que ele pode causar benefício. E a coisa mais importante que nós temos é a saúde e a senhora pode perder isso daí e intoxicar o medicamento, ele é individual. O que serve para a senhora não vai servir para as suas amigas. No próximo bloco, o risco à saúde de quem usa os inibidores de apetite. Conheça a história da Miss Plus Size Cleia Paiva, que teve que ser submetida a uma cirurgia por causa dos malefícios do medicamento. Daqui a pouco, no Repórter Justiça.